Casa Decor é uma loja que você vai ficar enlouquecida na hora que entrar. São tantos itens de decoração que é difícil você escolher. Olha esses espelhos venezianos que dão um charme especial, deixa a casa mais elegante, né? E aqui você vê quadrado, retângulo, tem o oval que é super bonito. E eu quero que você ande comigo, vamos lá, pra gente mostrar pro pessoal de casa que tem mais possibilidades aqui, ó. Olha esses daqui também, que lindo. E ele dá um charme especial pra você colocar num hall de entrada, fica bonito, pra você colocar no quarto, né? Ou no corredor, enfim, até no banheiro, fica uma coisa bem bacana. Aí tem esses outros aqui, que ele já é outro estilo, ele vem com a moldura, também ele fica muito bonito, tem dois assim, você coloca um do lado do outro, dá um efeito muito legal. Tem quadros também, tem os relógios de paredes, esses relógios estão maravilhosos, tem de vários tamanhos, olha, esse aqui é bem grandão, né? Tem esse outro aqui, esses daqui também faz um efeito muito bacana. E lembrando que aqui você encontra muita variedade de produtos aí pra deixar a sua casa maravilhosa. É isso mesmo, gente. Tem vasos, tem coisas pro banheiro, lavabo, tem a parte de folhar, a gente chegou semana passada, a gente mostrou um pouco pra vocês, potinhos, é toda a parte de cozinha, taças, enfim, tudo pra deixar o ambiente da sua casa mais bonita. A gente sabe, final do ano a gente recebe os familiares, os amigos queridos, né? Pra festejar esse ano que foi pesado pra todo mundo. Então você que tá assistindo a gente, corre pra cá e dá um up aí na sua casa, deixa essa casa ainda mais bonita. Lembrando também que eles fazem lista de casamento, é isso mesmo, você que vai se casar, pode trazer a sua lista de casamento aqui, ou dá um presente diferenciado, você vai encontrar tudo. E com certeza vai pagar um preço muito justo. Eles facilitam, não perdem negócio, tá? O convite tá feito, é só você vir. Eu tô aqui na Governador Petoledo, bem próxima aqui à Estação da Paulista. Tenho certeza que a hora que você entrar, você vai enlouquecer com essa loja maravilhosa que é a Casa Decor.